E aí galera, beleza? Voltando aí com esses cortes de vidro, deu uma perdidinha lá atrás na cidadezinha Leban lá, onde tem as termas, mas já estamos de volta aqui, essa aqui é uma área de muita produção de lavanda Tem hotel lavanda, farmácia lavanda, restaurante lavanda, tudo com o nome lavanda Porque tem muita produção de lavanda ali e daqui a pouco nós vamos passar na cidade de Grasse Se fala Grasse, se escreve G-R-A-S-S-E Que é a terra do perfume, terra das essências, tá muito incêndio Depois, postura milão, vamos passar em Cannes, onde tem o festival de Cannes Rapaz, olha, tirando essa linha do trem, parece que eu estou subindo lá pela 116 lá, rapaz No Vale do Jequitinhonha, muito, no norte de Minas lá Chegando para ir para a Bahia antes um pouco de chegar lá no Posto Paizão É muito semelhante, o Vale do Jequitinhonha, nossa, é muito legal Olha aqui, vamos passar, passar num túnel, uma placa divertida ali que tem barreiras O Rio está aí acompanhando a gente E eu estou com o Soluço, estou com o Jojoca Olha só que cânion aí, muito, muito bacana Pequeninho, mas é feito na rocha pura Dentro de uma rocha É um lugar de muito, é muito seco, no verão aqui é muito calor, muito calor Olha esses pinos aí, lembra muito das florestas dos Estados Unidos, Canadá, Noruega, olha que bonito Aqueles salpos Me lembra aquele filme do Daniel Bull É, aquele andava nesses riozinhos embaixo aí, com aquele chapéu castor dele Daniel Bull Procura no Google aí, no YouTube tem o filme dele Daniel Bull, olha ali os riozinhos, olha que bonito Dá truta e dá peixe, hein, muito peixe Água limpinha, passa por cima dessas pedras Olha isso aí, que bonito Os hotelzinhos aí, super barato 20, 30 francos, olha o snack Snack é não dar para comer Tá fechando já os lugares Ver, glass Eu falo ver, glass, porque o glass, às vezes, ele confunde cabeça Porque o vidro, em inglês, é glass Então ele forma essa película de neve, de gelo na pista E derrapa o carro Então daí ele, eu confundo, eu falo, mas se chama V-G-L-A-SOP V-G-L-A, não tem o S Mas ele lembra muito o glass de vidro, o vidro de vidro, assim, o V-G-L-A-SOP Cara, que lugar maravilhoso, olha só, caraca, velho, que bonito O trilho de trem vai acompanhando ali, ó Onde tem rodovia, tem trilho de trem, praticamente, olha Olha, tudo bem das montanhas, com túneis Tem lugar bonito, olha que bonito aqui, ó O rio ali Tem a... Muito pinos O lugar é muito bacana, bacana mesmo Estrada muito boa, bem sinalizada Tá com clima gostoso, seco Sol Bonitão, hein Bora lá, fechar o vidro, daqui a pouco eu tenho novos Não vou gastar tudo na memória Só filmando a estrada, ó Olha o trilho de trem aí Muitas montanhas Lá em cima da montanhazinha ainda tem um pouquinho de neve Ou não é neve, deixa eu ver lá Parece que é, parece que não é Não, não é, é rocha É rocha Talvez tenha um pouquinho de neve em cima lá Mas não dá pra definir, assim Lando naquela lá É rocha Muito legal aqui Muito seco Que deve ser um lugar, uma região que faz muito, 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 muito calor Beleza galera, bora lá Daqui a pouco tudo novo, hein Prestar atenção na estrada aí Vem sinósio, gente que não conhece bem a estrada Esse é o táxi, ó Tá ocupado Põe a luzinha vermelha em cima Não conhece bem a estrada Então tem que dar uma Uma cuidada mais, uma atenção a mais 70km por hora E aqui é km, gente Não é milhas não, viu Aqui você fala que é km 70km por hora mesmo Não é milhas igual é nos Estados Unidos Até 70km Tem algumas É Flechinhas Às vezes Do assalto Vocês veem No meio da pista Que é Uma orientação Porque é mão dupla Que a pessoa ficar no meio da Na sua pista Olha aqui Uma ali, tá vendo Essa branca no meio A outra aqui O cara se orientar Que é mão dupla Ele vem em carro Ele vai em carro Você pisa aqui O cara fica lá De repente o cara dá um branco Na cabeça do cara O cara acha que é mão Mão única Porque no Brasil Ela é A mão dupla É com faixa, né Amarela Aqui já não Aí, ó Ela simboliza Que é via de mão dupla Beleza, galerinha? Beleza Daqui a pouquinho Dando e volta Vamos fechar Isso aí, galera Beleza, então Estamos aqui na Ruta de Napoleão Para vocês verem aqui Onde ele começou Vou mostrar mais ou menos Aqui no mapa Para vocês verem A gente veio lá De Grenoble Passando por aqui Veio, veio, veio Tamo indo, ó Toda esse trecho aqui Agora vamos passar lá Em Grasse Depois vamos Para Cândis Mas eu Depois vou para Nice E Mônaco Aí primeiro A gente vai morar Eu vou Eu vou pernoitar aqui Mais ou menos em Em Cândis Regresse entre Cândis E aqui tem um pouco Da história Da Da Rota Chamada A Rota de Napoleão E aí Está a estrada Muito Muito Muitos túneis Muita Muita coisa legal Um passalão Em cima Lanó Bacana Bacana Essa aqui Eu já sei Essa aqui é a cidade De Cisterron A gente vem Falando Mirando ela Que faz parte Do caminho Que a gente tem Para Mônaco Vocês vão vendo As placas Aí Vão vendo As venda de vinho Champanhe Até esse Erejeira Que é tão Tão florida Isso aqui deve ser muito bonito No verão Essas árvores Tudo Floridinha Muito legal Aqui Cidade de Cisterron Na França Estamos no caminho Indo para Mônaco E aqui é uma Uma cidade Do interior Da França Muito bonito Muito legal O propósito E chique Bacanizado Eu fico falando Sim galera Porque a gente Que veio Do mato Da roça Para estar Nesses lugares Não tem Diferença De Tantos lugares Que você já Passei No mundo Mas é que É tão longe Da terra Da gente Uma coisa Que a gente Via Tão distante Da gente Coisa de Filme De Histórias Que a gente Lia De livros De estudos De repente Você se vê Um personagem Dentro Daquela história Que você Grava na cabeça Lia em livros Lia em filmes Então isso Que deixa A gente Um pouco Assim Emocionado Nesses lugares Mas é um lugar Muito chique Bacanizado Valeu galera A hora que aparecer Mais coisa aí Eu vou emendando Os vídeos Cortando Só mostrando as partes Mais interessantes Senão Não vai ter memória Que chega Galerinha Beleza Voltando de novo Mais uma cidadezinha Aqui Na França Vamos passar Aqui devagarinho Um lugarzinho bonito Pra caramba Olha Esse égonhão Ali Olha que bonito Esse égonhão Um lugar Um dafe Chique Bacanizado Aqueles pezinhos Que vocês estão Vendo ali No meio São tudo Pé de azeitona Pé de oliva Você fala Azeitona Mas é pé de oliva São oliveiras Inclusive dá um nome Até sobrenome De oliveira Pra muita pessoa Aquelas ali São as oliveiras É o tal Pé de azeitona Existem várias espécies Aquela ali é uma Tem muito 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 Dessa região Aqui Vamos ver as placas Aí galera Que eu não vou ficar Falando o nome De muita coisa Não Porque Também nunca passei Aqui Não conheço Não tenho tempo Pra ficar parando Olhando ali As coisas Que é muita coisa Olha a cidade A gente está indo Pra Nice Pra Nice Cidade É Nice Cidade É cidade De Nice Gente Vocês entenderam errado Deixa eu ver aqui Pra não se perder Que dessas Cidades Olha lá Muito bacana Aqui Olha lá Nice Olha Essas construções São construções Seculares São tudo Coisa muito Antiga De pedra É Eu falei No outro vídeo Mas eu não consegui Completar Existem muitas Construções Antigas Com toque De modernidade Que elas Permanecem Aquela casca Pula fora E às vezes Eles fazem Algumas coisas Bem chique Por dentro Principalmente A área Parte de restaurante Essas coisas Aí Então eles fazem Às vezes Fica Deixa aquela característica Original Por fora E por dentro Eles modernizam Fazem construções Reforçada Pra deixar O Inundação Aqui é sujeito A inundação Essa área Então tem Passar Pro senhor De uma ponte Aqui Olha E assim É o sul da França Galera Olha pra vocês Vê Não tem Você não vê Assim Nada De Como que eu posso Ver Barraco Favela Essas coisas Tudo Coisa que Sei lá Na verdade Também Se você for analisar Que são áreas De Fazenda De colônia Essas coisas Você acha que Lá em Paris Atrás Daquelas torres Daquelas coisas Não tem Sobreza Tem muito Aqui é porque É a área De agricultura A área De cidadezinha De interior Olha o Viozão Aí Lá atrás Se vira A placa Que está Dendo sujeito Alagamento Dependendo A época Ele pode Até Alguns pontos Transbordar Água Que lá Na pista Então Ele é bem Defeito Tudo Olha só Lá galera Ali deve ser Baçã Pêssego Acho que isso é Pêssego A plantação Tudo floridinho Muito bacana Vocês podem ver Que aqui Praticamente Você não se vê Mais neve É um lugar É uma região Mais quente Essas frutas Gente Que dá Nessa região De sol É muito mais saudável Eu sei que o meu amigo Mário Pérez Lá vai ficar Meio chateado Do que eu falar Mas olha Praticamente Toda fruta E verdura Que vem da Espanha E só olha assim Parece que é artificial De tão bonita Que é Só que não tem gosto É puro veneno Porque tudo Que vem de lá Pra essas Pra A Espanha Praticamente Ela Fornece Fruta E coisa Pra Europa toda E o tempo todo Você encontra morango Você encontra pimentão Você encontra Tem de tudo O tempo todo Então é muito agrotóxico As frutas são Olha Você olha assim Parece que é de mentira Parece feiticeira A perfeição E fruta boa Não chega a ficar Tão perfeito assim Ou como compra Quem não conhece Compra Mas na maioria Às vezes Essas frutas Pimentão Abobrinha Tudo Praticamente Quase tudo Que vem da Espanha É Tupido de agrotóxico Infelizmente E Eles Não é só na Espanha Nem não Nem no Brasil Também Muitos outros lugares Que não tem esse controle Bio De frutas Essas coisas aí É Entupido de agrotóxico É praticamente impossível Você fazer uma Um pomar Uma plantação Com controle Natural De pesticida Sem que a fruta Biche Ou dê algum problema Sai uma fruta feia Sai uma fruta Mais escura Então é praticamente impossível Você vai achar um pimentão Um pimentão Olha só Ele parece que tem plástico De tão bonitinho que é É puro agrotóxico Porque praticamente Você não consegue Fazer Produzir Em larga escala Um fruto Morango Pêssego Maçã Pra ficar 100% Perfeito Olha o leuzão aí Inrigação Tipo canalização De irrigação De irrigação Então É Praticamente impossível Você Produzir em larga escala Morango Pesco Tudo Perfeitinho Sem usar Camadas E camadas De veneno Então toda fruta Que você encontrar Que é praticamente Perfeita demais Algum problema Ela tem Problema não Ela é Tomada de agrotóxico Ela é Uma fruta Formada Por agrotóxico Ela Não tem sabor É uma coisa Bem 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 ruim De se comer É muito veneno É muito Agrotóxico Então você pode ver A fruta A caipira Você vai Você acha um pé De maçã caipira No mato Lá Largado Você vai ver A maçãzinha miúda É bichadinha Às vezes Vem escura Meia torta É enrugadinha Às vezes Meia deformadinha Aquela é a maçã Que mude Assim agrotóxico A que sobrevive Dos insetos E das pestes É porque Ela tem A autodefesa natural O morango Como é que você vai plantar Um morango Porque ele sai Aquele morangão lindo Ali da espanha Vem cada morango Que parece um Coração Rapaz De grande Assim ó Carnudo Você põe na boca Parece que está comendo um isopor Não tem gosto em mim É puro veneno Aos olhos Você compra Que coisa Mas a berigela É linda A abobrinha É tudo bonito deles Mas infelizmente Quem conhece E tem um pouco de De Sabe do que eu estou falando Só procurar Na internet Que vai ver isso aí É puro veneno Não só lá Como no Brasil Também se produz Milho transgênico Soja transgênica Produtos transgênicos A fruta natural O legume natural Ele não é bonito não Gente Ele é batatudo É roxudo É deformadão Ele é feio Ele não Só que isso não vende Não vende Olha aqui que legal Gente Bonito Deu um pauzinho ali Quase me afoguei Com o carocinho de morango Comprei um morango ali atrás Morango caipira Então como eu estou falando A fruta A fruta caipira Ela é feia E fruta feia Não vende né Vai colocar uma batata Toda desengonçada Lá numa vitrine Pra vender Não vende O pessoal quer ver Coisa bonita Brilhando Daí vende Agora a fruta Muito feia Não vende Então a fruta Cheia de De veneno Ela é perfeita Só que aí faz mal né Às vezes você não sente Com o tempo Mas Por que que às vezes Você começa a vir pra frente As pessoas com Câncer Com Problemas que não sabem Como que surgiu Como que originou São esses venenos Que a gente Quer jogar Nas plantas Nas frutas Nas Nas embalagens De produtos É É isso aí Valeu galera Depois eu volto Olha lá Voltando Voltando Estamos aqui na França Sabadão de tarde Indo pra Mônaco Comendando os vídeos Pra dar uma conexão Essa região aqui É uma região De reserva ecológica Logo mais da frente Vai ter tipo Umas águas termais Uma região Que faz bastante calor Olha o Renault O Renault aqui É da França Então é É impera mesmo Vê muito caminhão O Renault No Brasil Raramente se vê No Brasil Ele não Não é muito aprovado Mas aqui Como as estradas São boas Não tem muita serra Muita subida É um caminhão Que vai tranquilo E a manutenção É daqui É fabricada aqui Produzida aqui Então É mais É mais prático De se manter Então essa aqui É uma reserva ecológica A gente acabou De passar Aí faz uns 20, 30 quilômetros Atrás A cidade De Sistirron Onde tem A fortaleza De Napoleão Tá aí atrás Nos vídeos Estamos indo Vamos embora Vamos pra frente Olha que bonito Aqui Essas plantações Estamos no interiorzão Interiorzão da França Estamos indo Para uma parte Sul da França Na parte Mediterrânea Vamos ir lá Para Monas Chico Bacanzaro Vamos filmar Tudo pra vocês Logo logo Vamos estar Afinadão Na língua No francês Para poder Trabalhar Cortar esse estradão Com o caminhão Então o processo Tem que ser feito Passo a passo Não é chegar Já cansei de falar Para todo mundo Em vários vídeos Cansei de falar Gente Você mudar Para um outro país Europa Qualquer outro país Não é que nem você mudar De um estado para o outro Existe todo um processo Todo um Uma Uma nova Uma nova realidade Você renasce E tem que começar Tudo do zero É bom de se viver É gostoso É tudo Como se pode dizer Novidade Mas tem que ser Todo Cada caminho Deu seu processo No começo Olha lá o caminhão Fora de estrada Olha lá Com a sambão Gigantão Fazendo uma obra aqui Olha o tamanho Dessa patrola Caramba Cada conchada Daquela ali Elas com umas 20 toneladas Muito bonito Sai com a construção Vocês notaram aí Que é bem pouco pedágio No Brasil Quando se tem uma estrada Que é turística É um pedágio Em cima do outro Olha Sortido Caminhão Saída do caminhão Eu sou Chauffeur Do palu Não Eu sou Chauffeur Caminhão Do palu Quer dizer Eu sou motorista De caminhão Pesado De palu Uma coisa assim Eu sou Chauffeur De caminhão Do palu É isso aí Mais ou menos isso Eu sou Chauffeur De caminhão Poilu Eu sou motorista De caminhão Pesado Quer dizer Je suis Travail De caminhão Poilu Caminhão Grande Pesado Por aí Logo logo Não está conseguindo Fazer As colocações De frases aí Mas já dá Para entender Se eu falar isso Para algumas pessoas Eles já vão entender O que significa Je suis Eu sou Je suis Je suis Chauffeur Caminhão Chauffeur É motorista Chauffeur Só que você tem que falar Chauffeur Du caminhão Poilu Chauffeur Caminhão Poilu Por aí Mais uma cidadinha aí Quando eu estiver falando Bem certinho Aqui farmácia Se você estiver com PH Ainda Ó Muito bonito Máquinas A agricultura Compostada Ali De atrás De vocês viram Ali De volta Um pouquinho Vocês vão ver A festa Da cerveja Lá atrás Tem uma plática Não esqueci De mostrar A vocês Hotel Rostofon Rostofon Café Rostofon Rostofon Aqui já é tudo Em euro Gente Já não é franquício Não Já é eu Vamos ver se acha Um lugar pra comer Alguma coisa Tá roncando A bexiga Aqui Olha só Caminhão Estão parada Aí Camilha fria Descansando Mais uma Muitas construções Antiga Legal Legal pra caramba Aqui é tudo euro Já A zona do euro Não é o franco suíço Não Peguei dinheiro Lá no banco Fiz a conversão Peguei euros Pra vir pra cá Porque Se vier com franco Desvaloriza Tal Mó diferença De moeda Desvaloriza Desvaloriza Ó o caminhão Carregando lenha Lá O Renault Estão Carregando Descarregando Cadê o trem Muitas construções Antiga E conservar Aí galera Lá em cima Vocês viram Uma montanha Muito alta Ainda resta um pouquinho De neve Mas não dá de ver Um pouquinho não Não é bastante Tá branquinho Mas é um lugar Muito alto Lá muito frio Mas ainda vai derreter Mas a parte aqui Da onde tem a cidade Já não É um lugar bem seco Ainda dá pra ver Que é um lugar seco É um lugar de Eu acredito que chuva Muito pouco Essa região Ou deve ter uma época De chuva Né Se for assim É um lugar bem secão Dá pra cingir Aí que Tá certo que A neve Matou Né Praticamente Muita Esse A vegetação Né Por causa da neve Mas é um lugar Bem seco Um lugar que Muito seco Bora lá galera De novo Mais uma cidadinha Mando só cidadinha Pra vocês Vou seguir A passagem A minha preferência Olha só Olha só O que que vocês É pra cima Colégio Meu Deus Estão vendo Vai ser alguma coisa Muito legal Colégio Colégio Aqui vai pras termas Olha aqui Rapaz Que lugar Mais maravilhoso Deixa eu ver aqui Pra que lado Que eu vou Olha lá A rua Da cidade Que bonito Muito bonito Muito bonito Olha que bonito Aqui galera A galera Estou tomando Uma cervejinha Ali Na beira Deixa eu ver Se consigo Entrar por aqui Deixa um lugar Aqui Pra parcar Aqui Pra ver se Nós encontram Um lugarzinho Para comer Beleza